Os alunos do curso técnico de enfermagem promoveram uma mesa redonda com tema central na valorização profissional. O evento compõe a grade curricular do projeto integrador, onde os profissionais em formação precisam desenvolver uma ação que una a teoria à prática. A mesa redonda teve como convidadas a técnica de enfermagem Maria Eduarda Rodrigues de Ramos Kwakowski, a estudante do curso técnico de enfermagem Adriana Otelakowski, a enfermeira obstetra Graziella Romani Todorovski, a técnica de enfermagem Ana Júlia Weber e a enfermeira Tatiane Zerurti.